O anúncio do berrante, a entoada do vaqueiro e a chegada de um homem consagrado como amante da cavalgada. Raimundo Louro é conhecido de norte a sul do estado por apoiar essa cultura que tomou conta do país. Em todas as cavalgadas do médiumiarim ele está presente e consigo leva a caravana mais alegre da região, a caravana do Raimundo Louro. A presença dessa caravana já é confirmada em todos os eventos culturais como cavalgada e vaquejada. Para termos uma ideia, o amante da cavalgada é seguido por muladeiros e amazonas em uma grande estrutura de trio elétrico e paredão. Tudo para brilhantar o evento que já virou paixão. Neste fim de semana, o empresário esteve prestigiando a cavalgada da União na cidade de São Raimundo do Cabizeia. Para os organizadores do evento, o apoio do empresário é fundamental. O nosso amigo Raimundo Louro, Vinícius Louro. Então, com isso aí, eu estou me achando contente. Eu acredito que toda a população de São Raimundo, acredito que esteja feliz por esse evento. A equipe da WebTV esteve presente no evento e registrou imagens para você. Ela chamou para cavalgar. Eu sou vagueiro das corridas de morão. Essa é a minha profissão, que eu amo e gosto dela. E o meu cavalo já é tão acostumado que eu fico olhando de lado na hora que põe a sala. E o meu cavalo é o meu melhor. A equipe da WebTV está prestigiando a cavalgada da União aqui em São Raimundo do Cabizeia. Um dos movimentos culturais que faz parte de todo o povo maranhense. O prefeito Certo Miranda hoje recebe as comitivas ao lado do deputado Vinícius Louro e do empresário Raimundo Louro. Uma cavalgada que ficou na história. Com certeza a primeira de muitas que virão, não é isso prefeito? Com certeza. Essa cavalgada aí foi muito participativa, né? Muitos amazonas, cavaleiros vieram de outras cidades aí. E a imprensa que vocês aqui vieram fazer a cobertura para nós aí também é muito importante. Essa divulgação nas mídias sociais. É uma felicidade ver tantos amigos aí que vieram comparecer. Então eu espero de outras que virão pela frente a gente dar bem oportunidade a muitos outros amigos de outras cidades que não puderam vir hoje, mas que possam participar nas outras futuras. Primeiro eu quero parabenizar pela organização do prefeito Certo Miranda, do meu amigo tio, que é um dos organizadores dessa vaquejada. A participação do meu amigo Raimundo Louro e do deputado Vinícius Louro, que na verdade é o deputado mais atuante que a gente conhece nessa região. Que é o único que está presente em todos esses eventos. Então pra mim eu fico feliz em estar aqui também participando e prestigiando. Até porque eu também faço a vaquejada, faço a cavalgada, fiz grandes cavalgadas e faço. Então pra mim é só alegria, é só felicidade estar presente nesse meio. É uma nova modalidade do esporte, a cavalgada, que envolve tanto o rico como o pobre, as famílias, o jovem, o idoso. E isso é muito importante. A gente botar esse movimento que vai mexer com toda a sociedade e uma região. Você pode acompanhar, sempre nós estamos presentes nesses movimentos. E é muito importante o parlamentar junto do seu povo mostrar realmente a cara pra que possa defender uma matéria. Ou até mesmo o esporte de vaquejada como nós defendemos. E agora a cavalgada. Eu quero só agradecer o total apoio aí do prefeito Certo Miranda e o deputado Vinícius Louro. O empresário Raimundo Louro e o organizador da festa Tio Taveira. Nós só temos a agradecer. Tá de parabéns. Pra nós é motivo de alegria participar da cavalgada, que é uma cultura popular nossa. Aqui no estado do Maranhão virou a epidemia a cavalgada. E nós estamos aqui pra dar total apoio. Trouxemos o trio, o paredão, a nossa caravana. E estamos juntos pra qualquer cavalgada que houver aqui na região dar o apoio total. Parabenizo todos os muladeiros que participaram dessa grande cavalgada. Principalmente aqueles que vieram com suas caravanas de Bernardo Minharin, de Igarapé Grande. Enfim, de todo o Maranhão. Então está de parabéns, São Raimundo D'Oca Bezerra. Está de parabéns o prefeito Certo Miranda. Está de parabéns o tio Taveira. E está de parabéns o vereador Gordinho. Que pueta, Deus abençoe essa vaqueirama. Segura a boia desse jeito.